Nesse último bloco do C Notícias eu converso com o Pedro Valério Veloso, que é analista técnico do SEBRAE. O SEBRAE lança nesta terça-feira um importante projeto aqui na nossa região, que é o SEBRAE Bio Terras Sustentáveis. E o Pedro vai explicar um pouquinho sobre esse projeto. Tudo bem, Pedro? Boa noite para você. Boa noite, tudo bem. Pedro, o que é exatamente na prática, o que propõe o SEBRAE Bio? O SEBRAE Bio vem em função da crise hídrica que afetou e vem afetando o nosso estado, principalmente a nossa região norte do estado. Nós vivemos aí uma situação de falta de água, os produtores rurais com dificuldade para irrigar. Então o SEBRAE vem para dar soluções de consultorias na parte ambiental a esses produtores rurais. Tem uma série de ações previstas aí nesse projeto, Pedro. Sim, tem uma série de ações, desde um diagnóstico ambiental, que vai ser feito em parceria com o SENAR, até consultorias para licenciamento ambiental, licenciamento de barragens, o cadastro ambiental rural, enfim, uma série de ações subsidiadas pelo SEBRAE e que vão beneficiar cerca de 600 produtores rurais na região norte do estado. Eu imagino que a escolha pelo município de Linhares, obviamente, não foi por acaso. O município sofreu muito com essa questão. O município foi um dos mais que sofreu com essa crise nesses últimos anos. E não só o município, mas toda a região norte. Então pega ali o Rio Doce, a bacia do Rio Doce e a bacia do Rio São Mateus. Os produtores que estão envolvidos nessas regiões podem ser beneficiados com essas ações do SEBRAE Bíblia. Pois é, eu imagino que o objetivo é trazer o uso de forma inteligente da água, dos recursos que a gente tem, basicamente isso. Uma forma de consultorias para melhorar a gestão da água nessas propriedades rurais. Realmente tentar reter a água no solo para que possa ser usada ao longo dos anos. E claro, com a vocação que o SEBRAE tem, não apenas ficar no discurso e ir lá na prática. Não, nós vamos na prática. Como é que isso é possível. Vamos ser consultorias individuais. Como eu disse, a nossa meta é 600 produtores rurais na região. Então quem tiver interesse em participar dessas consultorias, nos procure. Amanhã será o lançamento. Então todos os produtores interessados em melhorar a gestão ambiental, fazer micro barragens, enfim. Uma série de ações na questão da utilização da água e no manejo ambiental, pode nos procurar no SEBRAE. O título do projeto aqui no SEBRAE, Bioterras Sustentáveis. É um título, eu imagino que bem sugestivo em função disso, né Pedro? É, a gente tem que pensar na sustentabilidade da propriedade rural, né? A gente não pode mais passar por momentos de uma crise em que vários produtores tiveram que parar suas atividades devido à falta de água. Então assim, é fazer um manejo correto para que nos próximos anos nunca falte água novamente. Eu me lembro que há alguns anos, 30, 40 anos, quando ia se comprar terras, né? Olhava-se ali a topografia, a qualidade da terra para produzir e tudo mais. A questão da água ficava em último lugar, né? Verdade. Aliás, eu já até ouvi o secretário estadual de agricultura comentar sobre esse assunto. Muitas dessas terras tinham matas e ali derrubava a mata, terra muito boa, a água ficava realmente em último plano. Hoje a água se torna um fator principal, né? É, hoje, tendo nascente, né, ou fazendo com que essas nascentes ressurjam nas propriedades rurais, é muito, muito importante para a sustentabilidade dessas propriedades. Pois é, há muitos locais, é possível que algumas nascentes que estão aí adormecidas, né, com um projeto de repente de reflorestamento, elas voltem a aflorar e tragam água novamente? Com certeza, os nossos palestrantes amanhã, inclusive, vão falar que tem áreas aí que antes não tinha nenhuma nascente, depois de anos plantando árvores e preservando alguns locais estratégicos na propriedade, surgiram três, quatro, seis nascentes em uma área que ainda não existia. Então, assim, os nossos palestrantes irão falar disso amanhã e é importante realmente ter uma gestão ambiental adequada. Perfeito. Só para a gente frisar aqui, os palestrantes são a Janaína de Almeida Rocha, né, que é gerente executiva, diretora do Fomento e Inclusão Florestal do Serviço Florestal Brasileiro, e o palestrante Miqunori Conagano, né, vem do Paraná, isso? Isso aí. Do Paraná dar uma palestra. É. Sobre casos de sucesso da cooperativa agrícola mista de Tomé Assu. É um exemplo prático que ele está trazendo. Ele está trazendo um exemplo prático, uma boa gestão e que ele é famoso no Brasil inteiro. Então, assim, todos já estão até, já tem um movimento aí para vê-lo, porque ele tem muito a nos dizer, muito a nos ensinar, na verdade. Que bacana, gente. E aí, quem tiver dúvidas, né, Pedro, posteriormente, depois do evento, sobre como proceder na gestão da água, dos recursos que tem, é só procurar o SEBRAE, né? É, o nosso escritório aqui em Linhares, ali no centro, né? Temos um escritório também em São Mateus, e também no nosso 0800, também onde pode obter mais outras formações. 0800? 0800, 570, 0800. 0800, 570, 0800. Está aqui o convite, né? Muito bonito, inclusive. Aliás, o lançamento na semana do meio ambiente não é por outro motivo. Não, não. É para valorizar realmente as ações que a Prefeitura também, Municipal de Linhares, vem fazendo, a Secretaria do Meio Ambiente. Enfim, eu acho que o SEBRAE não está sozinho nessa empreitada. Temos parceiros aí, DAF, INCAPER, SENAR. Todo mundo envolvido, né? A própria Secretaria de Agricultura, enfim, do Estado, todos envolvidos, porque foi um momento difícil, está sendo um momento difícil essa crise de ídolo. Sem dúvida. E nós temos que agora trabalhar para restabelecer o fluxo de águas no nosso norte do Estado. Ô Pedro, sem o envolvimento da sociedade, dos produtores, de cada cidadão, é impossível fazer esse trabalho. É, não tem como, né? Eu acho que todos temos que entender que a água é um bem infinito e que deve ser preservada. Pois é, minha gente, está aqui o convite. É nesta terça-feira, dia 6 de junho, de 1h30, às 4h30 da tarde, o lançamento do SEBRAE BIO, esse importante projeto, um seminário, né? Aqui na nossa região, vai ser no Centro Cultural Nisse Avanza, que fica ali na Praça, 22 de agosto. Todo mundo pode participar, né? Está aberto ao público em geral. Está aberto à participação, contamos com a presença de todos. Perfeito. Eu agradeço aqui a presença do Pedro Valério Veloso, que é analista técnico do SEBRAE, explicando o que é o SEBRAE BIO, o lançamento que acontece nessa testa. Ô, Pedro, obrigado pela presença, viu? Boa noite. Obrigadão. Minha gente, e assim nós vamos encerrando esta edição do Sin Notícias. Você, claro, continue participando conosco, deixe sugestões, deixe seu recado no nosso canal no facebook.com.br, TVC Linhares, para rever esta entrevista e o nosso conteúdo. Basta acessar também o nosso canal lá no YouTube e fale conosco pelo telefone que aparece aí, 3373-2000. A você da grande vitória, que nos acompanha pelo canal 20 da RCA, obrigado pela sua companhia. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Sin Notícias, Linhares se vê aqui.